Bom dia, Laurinha! Mamãe, que barrigão! É o seu irmãozinho ou irmãzinha. Vamos logo, Laurinha. A mamãe tem consulta hoje e não posso atrasar. Vamos saber se você vai ter o irmãozinho ou a irmãzinha. Eba! Vai ser menina! Laurinha, não pode tirar o cinto, tá? Então vamos! Nossa, eu nem acredito que deu certo. A burocracia pra comprar um carro adaptado no Brasil é muito grande. Pena que só tinha rosa. Boa aula, Laurinha. Papai vem te buscar ao meio-dia, tá bom? Tá bom, papai. Beijo! Agora vamos pro consultório. Ia ser bom se fosse menino pra eu jogar uma bola. Ei, Rosério, acho que vai ser menina. Oi, Juliana. Bom dia. Eu tenho um horário hoje às nove. A doutora já chegou? Ainda não, dona Calota. Ela está super atrasada. Tem quatro pacientes esperando. Logo hoje que eu sou tão ansiosa. Bom, vou esperar então. Vamos sentar ali. Tem duas cadeiras. Ai, que tédio. Ai, que tédio. O que eu vou fazer aqui durante esse tempo todo? Mexe no Instagram. É mesmo? Cadê meu celular? Eu vou ver o que a Lulu postou hoje. Será que tem vídeo novo no canal dela? Dá uma conferida. A Laurinha adora a Lulu. Esqueci meu iPad. Não posso nem jogar meus joguinhos. Tem uma TV ali, ó. Dá pra assistir. Vou ter que ver Fátima Bernardes mesmo. Rogério, eu vou ao banheiro. Se me chamarem, dá um grito, hein? Pode deixar. Odeio ficar esperando. E esse menino gritando? Já chamaram? Ainda não. Ai, que demora. Dona Georgina, pode entrar, por favor. Oba. E essa daí chegou depois de mim? Não, acho que não. Tinha quatro na nossa frente. Ai, ai, não sei não, hein? Rogério, Rogério. Hã? O quê? Você tá roncando? Que vergonha. Não, tava assistindo TV. Ai, ai, ai. Não vai roncar, vai fazer passar vergonha. Não, tô acordado. Dona Carlota, pode entrar, por favor. Ah, sou eu. Rogério, Rogério. Rogério, é a gente. Oi, doutora Elizabeth, bom dia. Bom dia, Carlota. Você está uma grávida tão linda. Ai, obrigada. Pode ir se trocando. Tá bom. O seu consultório tá tão lindo, doutora. Remodelou? Pô, você gostou, obrigada. Tá lindo, amei. Já volto. Ai, doutora Elizabeth, tô tão ansiosa. Como é que tá? Tem uma ótima notícia. O bebê está saudável, muito bem desenvolvido. Ai, Rogério, eu quero menina. Eu preferia o menino. E qual vai ser o nome? Que tal Zidane? Zidane? Que nome feio. Não, tá na moda. E aí, doutora, já sabe se é menino ou menina? Calma, que ainda tenho que ver alguns parâmetros antes. Calma, Rogério, vamos esperar pra ver. Quer com Nia? Eu tô tão ansioso. Tô vendo. Ai, tô tão feliz. Ai, já consegui ver. Vai ser... Peraí, doutora Elizabeth. Peraí. Não me conte ainda. Como assim? O que aconteceu? Eu não quero saber ainda, Rogério. Quero fazer igual a festa da Maísa, lembra? Ela e o Leandro só souberam no chá de beber. Nossa, quanto suspense. Vai ser divertido. Todos vão ficar sabendo juntos. Doutora, por favor, anote um papel e não me mostre. Combinado. Adorei a ideia.